Você, Maju, sabia que ele compôs dezenas de músicas para artistas famosos? Não. Sempre foi muito simples. Sempre foi muito simples, sempre foi uma pessoa humilde. A gente está aqui porque, na verdade, ele pediu ajuda. Perdi minha família, me afastei da minha família e toda a luta aqui não está sendo fácil. Você está nas ruas, você torce por ele? Torce bastante, é uma pessoa que merece uma outra vida, é uma pessoa que merece tudo de bom. Paulinho deixou as ruas depois de conseguir abrigo, de graça, no hotel de um amigo antigo. Eu vou pedir para que vocês fiquem aqui e eu vou encontrar com o filho de vocês. E daqui a pouco vai ser a vez de vocês se encontrarem com ele. Antes de conhecer esse grande compositor, me encontrei com um velho amigo dele. Jailson o conheceu há 20 anos. Do anonimato à fama. Como é que vocês se conheceram, me conta? Através de um outro amigo nosso, que virou empresário dele. E ele colava cartaz na rua junto com a gente. Era bom ceder ele mesmo, caseiro. 22 faixinetas dele mesmo. Foi para o Piauí. E no Piauí, depois de três meses, as 22 faixas do CD dele, nos quatro cantos do Piauí. Ele é um gênio, assim, da música, para criar, para escrever, para compor. Em termos de composição, ele é um cara deslumbrante. Não tem... Eu acho que na Terra são poucos igual a ele. Ele é uma pessoa escolhida por Deus. Quando ele coloca a mente dele para colocar as coisas dele que vem na cabeça dele à tona, é sucesso. Promessas de jurelhos, de pés juntos eu jurei. Homem quando o homem chora, admito, errei, eu sei. Eu te amava. Mas sou um grande, baby. Deixou meu coração. Agora, você, muito próximo dele, né? Pode me falar, ele ganhou dinheiro. Muito, muito. A gente ganhava dinheiro por noite que não tinha noção o que fazer com dinheiro. Porque eu acho que o dinheiro veio que a gente não estava com a cabeça preparada para aquilo. Vocês chegaram a ganhar, sim, na mão de vocês, num show? 120. 120 mil reais? Na noite. Quando você chega no topo da vida, sucesso, na cabeça, vai criando um ciclo de amizade que você não conhece. E começa a ver gente ao seu redor, você não imagina te oferecendo coisas que você não tem conhecimento daquilo e acaba se envolvendo. Fama e muito dinheiro. A porta de entrada para o mundo das drogas. O carro, o moto que ele teve, foi tudo vendido por causa de pagar as dívidas de drogas. Até hoje, o compositor recebe altos valores pelos direitos autorais, mas tudo é consumido pela dívida com as drogas. E antes de seguir para o quarto do nosso personagem, falamos com o dono do hotel, alemão, que o conhece há mais de 15 anos. Você sabia que ele estava precisando de um abrigo? Sim. E por muitas e muitas vezes você deixou ele ficar aqui fiado? Sim. Muitas e muitas vezes ele deixava fiado. Às vezes vinha, até chegava incomodado com o pessoal comprando drogas. E aí eu comecei, sabe, a falar com ele, pedir para ele, parar com isso. Eles já estávamos esperando e agora sim nós vamos conhecer este grande compositor, este grande cantor. Quarto, 118. Ele que fez um apelo como o vente. Estou pedindo a ajuda de vocês aí, tá bom? Quem puder me ajudar, voltar ao meu trabalho. Perdi minha família, me afastei da minha família e estou na luta aqui, não está sendo fácil. Quem é? Paulinho, paixão. Pai, eu estou fora, finge para me ter na cama. Comigo não vou lá, me deixou na solidão. Acabou, acabou. Ele, Paulinho Paixão, um dos maiores compositores da música sertaneja do Brasil. Amém. O rei do coladinho. Chegou o momento de entender melhor a história de Paulinho Paixão. Por que este compositor de sucesso largou a família, o dinheiro, a vida confortável que tinha e se entregou ao vício das drogas. Eu nasci na roça e não tinha ninguém músico na minha família. O meu pai, que era vaqueiro, olhava o gado dos outros, cabra, ovelha, claro, lá no Nordeste tem muito isso. No Nordeste. Ele aboiava muito aquelas coisas de vaqueiro, tipo... Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no sertão pegando gado Com o simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado É, não tem jeito. A música faz parte da vida desse compositor e cantor. A cada frase, uma letra Dom que veio de muitos anos, quando ele ainda era criança Eu, o papai, ele sempre gostava muito de rádio, né? Ele, 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 eu, eu devo muito isso a meu pai Assim que ele... Aí eu ficava cantando Eu não tomo uma banda de lata Que as bandas de lata, que as latas de doce É, lata de leite É uma coisa de Deus Esse dom foi uma coisa que Deus me deu De infância muito humilde Paulinho nunca imaginou que se destacaria no ramo da música E o primeiro CD gravado, bem simples Já foi um sucesso no Nordeste Quando eu gravei esse CD A gente estourou um CD lá no estado do Piauí Com 22 músicas, uma atrás da outra, cara Uma coisa que só Deus explica Você tem músicas com Simone e Simária Joelma Léo Magalhães Léo Magalhães Aviões do Forró O Aviões, meu amigo Xande O Xande Muitos e muitos e muitos E a pergunta que não quer calar De onde vem toda essa imaginação? Ninguém sabe de onde vem É um prazer, uma coisa que Deus dá Eu acho que por isso que eu não morri ainda, cara Por Deus Porque eu já Eu tive uma frase tão, tão, tão A ponto de chegar e falar Eu não dou conta Isso aqui tá muito pesado só pra mim, entendeu? O peso que Paulinho se refere é o vício Que deixou a vida dele realmente pesada Já já ele vai contar como foi parar nas ruas Depois de se afundar nas drogas E mais O compositor vai reencontrar os pais Que não vê há um bom tempo Mas antes Quero entender como o rei do coladinho Alcançou o topo da fama Da roça Ele foi para Teresina Fortaleza Até chegar em São Paulo Eu tava, tava lá em, em, em Fortaleza Aí Precisou de um cantor aqui Pra cantar Música Sertaneja É um forrópé de serra Aí eu cantava Eu posso pegar o violão? Pode Pode sim, pega, pega Eu não vou negar que sou louco por você Na época eu cantava isso Que eu não tinha música ainda A Simara Ela é a principal culpada Por tudo de maravilhoso que aconteceu na minha vida na música Porque falou Olha, tem uma menina aí Ela canta Mas ela é tímida Deu um jeito Chame ela no palco pra cantar uma comigo Chame do meu lado Eu não quero não perder Nem mais um segundo O meu tempo com você Tu tá vendo, né Simara? Você tá ouvindo E eu acho que a primeira música foi Que falta eu sinto de um bem E quando ela cantou Todo mundo já Nossa, que essa menina E a Simone não cantava ainda Não cantava ainda Aí eu falei Olha Eu não tenho cantora na banda não A gente não tem cantora E se tu quiser cantar com a gente Quiser cantar comigo E ela aceitou E ela aceitou Aí ficou Aí depois Depois Ficou muito tempo A gente ganhava A gente ganhava 50 reais Cada um por noite Minha colega Eu sou a Simara Eu sou a Simone Eu me arroto muito na área Simone e Simaria Ainda não eram As coleguinhas Ninguém imaginava Que as cantoras Seriam famosas Os anos foram passando E seu trabalho foi cada vez sendo mais reconhecido Existe uma coisa chamada A Hora A Hora, A Hora, A Hora Aí não pegou A Hora Simara Paulinho A gente está no projeto novo Vindo para Fortaleza E vamos entrar em uma banda de forró E o cara quer tuas músicas E você? Eu falei Nossa, que legal Como é que tu é? Eu falei Simara Eu estou aqui Numa pindaíba danada Uma quebradeira Simara Eu não tenho dinheiro Nem, meu amor Não tenho dinheiro Nem para almoçar Jantar daqui a pouco Não, me dá tua identidade Aí que Ele vai mandar a passagem Para tu vir Paulinho caiu na graça De um grande empresário do Nordeste E daí em diante Suas músicas foram parar Nas mãos de artistas Pai, eu estou fora Fiz pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Cabocador Eu poderia te enganar Mentir Onde anda o meu amor Diga por favor Aí teve Alô 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 Fala comigo Alô Alô Te esquecer Não consigo Encontrei Agora é o seguinte Se eu for para pedir Para ele cantar Todos os sucessos Não já vai ficar aqui Até amanhã Porque foram muitos Uma lista Me acha Me acha Se você me quer Aviões Eu te queria Se não me quis Ora só me quer Cadê você Aí Joelma Nossa história Também Tem um lado Bom do amor Como é que você enxerga tudo isso? Olha para trás agora Eu enxergo tudo isso Como uma coisa boa Maravilhosa Um presente maravilhoso Que Deus me deu O rei do coladinho Conquistou tudo o que queria Fama Luxo Dinheiro Só houve 30 mil 40 mil 50 mil Fazenda A fazenda do ex-prefeito Eu comprei A fazenda do ex-prefeito Lá na sua terra É Você comprou Comprei E tinha dinheiro Para pagar sim Eu cobrei à vista Junto com sucesso Vem o vício E hoje como é que está a sua vida? Hoje a minha vida está arrasada Eu tenho que ir para recomeçar E a minha vida está isso aqui Se hoje você fosse juntar Tudo o que você ganhou Paulinho Quanto você teria? Uns 3 milhões de reais Minha carreira era tão massa Cara Sabe Um cara da roça Um cara O que que um maldito De um amigo vem dizer Cara experimenta essa onda aqui Porque artista tem que ter Essa é a onda do artista E lá se foram 10 anos Refém do álcool E das drogas Paulinho chegou a perambular Durante dias No centro de São Paulo Você dormiu na rua? Dormi na rua Passou fome? Passei E frio E frio E frio Fome e frio Uma vida sofrida essa da rua É o fim do mundo Desesperado Paulinho fez esse apelo A minha carreira A minha carreira ia muito bem Graças a Deus Só que infelizmente Eu acabei me envolvendo Com bebida Com droga E estou saindo dessa vida E estou pedindo ajuda De vocês aí Tá bom? Por isso que eu fiz esse apelo A gente sozinho Pensa que dá conta Mas não dá Aí vem a recaída Será que na hora H Paulinho Paixão Vai aceitar Ir para uma clínica De reabilitação? Ele não sabe Que uma equipe De profissionais Já está pronta Para tirá-lo Dessa vida Os pais do compositor Vieram lá do Piauí Só para conversar o filho E antes de irmos Para a calçada Ontem ele dormiu Por três dias Toquei em um assunto Bem difícil A saudade da filha Você acabou perdendo Seu casamento Por conta das drogas Também Você tem uma filha pequena Tem a Gabizinha Qual o nome dela? Maria Gabriela? Maria Gabriela Quantos anos? Dois anos e seis meses Ela canta a minha música O que ela é para você? Ela é Ela é tudo, né? Paulinho não vê a filha Há quase um ano Eu quero sair dessa Eu quero ficar bom Eu quero Eu te quero do meu lado Eu quero a minha filha Do meu lado Seus pais Saudades também? Também Desde o começo do ano Você veio para São Paulo É, já faz um tempo Que eu não vejo eles Eu, papai e a mãe Te amar de dia Ter amor na vida É só alegria Eu acho que Vocês foram muito fortes, tá? Obrigado Eu vou sair dessa, mãe, ok? A senhora não merece isso, mãe Eu não mereço isso, papai Ninguém Antes De fazer um convite pra você Eu quero saber se você aceita Voltar Ali na calçada No local onde você sempre ficou Chegou a dormir até Onde até tem essa Colega de rua Que você oferecia comida Você topa voltar naquele lugar comigo? Claro Era esse o local que você sempre ficou? É É É porque É, é, é Eu fiquei aqui Que fava rodando por aqui E Vendo se eu vi algum amigo Pedindo alguma coisa Pedindo algum Complicado Não é, cara No curto passeio pelo centro Um encontro com as lembranças Dos piores momentos Que viveu nas ruas de São Paulo Vem cá Você dormiu aqui também? Eu cheguei a dormir bem aqui, ó Você dormiu uma noite aqui também? Eu cheguei a dormir bem aqui Nesse local aqui O que passava na sua cabeça? Ah, passava muita depressão Muita tristeza Aliás, lembranças, né? O tanto de pessoas que gostam de você E você se matando Se acabando Aí eu Não, chega Para Acabou Para Se nas ruas Há sofrimento Existe também Solidariedade Leva o Paulinho De volta à barraca Na calçada Por onde Inúmeras vezes Ele passou E dividiu O pouco que tinha Quando você ganhava uma comida? É, aí Aí quando sobrava Quer dizer Quando eu comia Eu 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 não comia tudo, né? Eu não comia tudo Aí quando eu ganhava uma comida Aí eu trazia Eu nunca tinha visto o rosto Ainda falei Com a minha esposa Eu queria ver O que que era Aí chegava Eu pegava por aqui assim Mas nunca Cheguei a abrir o pano E nesta nova caminhada Ele continua dividindo Desta vez O talento Onde anda o meu amor Diga por favor O que está fazendo agora? Mas o compositor Tem ainda pela frente Um caminho complicado Difícil Cheio de obstáculos Sozinho hoje Você não consegue É E você vai realizar Este desejo Paulinho O Domingo Show Vai ajudar você Com tratamento Em uma clínica De reabilitação Mas antes de revelar Esta surpresa Você tem outro compromisso Reencontrar as duas pessoas Que mais desejam Ver você recuperado Agora eu vou amar Horrores Uma é minha paixão A outra é uma Paulinho segue cantando Mais um dos seus sucessos A outra especial O que eu quero é ser feliz E fazer Seu Francisco e Dona Joana Se aproximam O compositor Não desconfia de nada E na vida é ser só Dois amores Então É melhor Eu vou amar de noite Amar de dia Ter amor na vida É Só alegria É bíblico Tá lá Que amar faz bem Nunca é demais Meus dois amores São especiais Pai, mãe e filho Juntos de novo Unidos pela esperança De resgatar a vida Que foi transformada Pelo vício O abraço tão aguardado O apelo de quem sonha ver O filho bem outra vez Aí você não usa mais Não Você precisa usar isso não Você é que nem eu É que nem uma bola Só encheu Ela tá no ponto de jogar Então você não precisa De nada disso Só pedir a Deus Meu Deus O que é que eu quero Com aquela coisa É verdade Eu te amo tanto Sabo tanto Sabo? Sabe? É assim É assim Chegou o grande momento Será mesmo que Paulinho Vai se manter firme Na vontade de se recuperar? Os pais do compositor Estão ansiosos E ajuda chega ali mesmo No meio da rua Esse aqui é o Paulinho Castanheira Oi Paulinho Eu sou parceiro Da Domingo Show A gente faz um trabalho De recuperação É uma clínica Ética Protegida Pra que você possa fazer Um processo de recuperação bacana Tem uma atenção psiquiátrica Psicológica Terapêutica Tem toda uma equipe multidisciplinar Bem completa É o seguinte Aqui Você vai firmar um compromisso De que você Quer mesmo o tratamento Pra você passar seis meses Na clínica Huxley E esse aperto de mão É firmando esse compromisso Amém Nossa Quero ver Um compromisso Uma longa jornada O resgate De uma vida inteira O sonho De recomeçar Longe das drogas E ao lado Da música Ó meu pai Bom encontrar Essas palavras Pra te agradecer Permissão E eu fiz essa música aqui Ó Nas ruas Tenho a honra E o prazer De aliviar Minha dor A usar o dom Que Deus Me deu Meu Salvador Quero exaltar Aquele que me deu a mão Quando eu mais precisava De força e perdão Tchau 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 Tchau